Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês a leitura de mais um texto da Mariana Diniz Lyon. É o segundo texto dela no site do Yahoo Notícias sobre os presidenciáveis, sobre as eleições de 2018. Nesse texto, publicado hoje no dia 10 de maio de 2018, ela está simplesmente conversando com o Guilherme Boulos. É uma carta aberta que ela escreveu. Então o título do texto é Carta Aberta a Boulos e a Todos os Políticos. O link está aqui na descrição. Eu espero que vocês gostem da leitura. Olá Guilherme Boulos. Através desta carta, me dirijo a você assim como a toda a classe política. Sejam pré-candidatos à presidência da República como você ou não. Vi a sua entrevista no Roda Viva. Tem, inclusive, muita gente falando disso nos últimos dias. Vi você reprovar, logo de primeira, a reforma trabalhista, com a desculpa de proteger direitos. Esta postura protege ainda outra coisa, a origem do fascismo. Sim, porque a nossa CLT é uma cópia quase idêntica da Carta de Lavoro, documento criado pelo fascista Mussolini. E se alguém defende ideias e medidas fascistas, ou está de má fé, ou terrivelmente equivocado. Logo em seguida, vi você criticar a emenda constitucional número 95 e dizer que ela, medida draconiana e jamais vista em nenhum lugar do mundo, congela os investimentos sociais. Acho que você entendeu errado. Ela não impede investimentos de serem feitos. Ela apenas estabelece um teto para os gastos que o governo pode ter. E você deve saber, tanto quanto eu, que o governo precisa de limites. Precisa de alguém que lhe diga, ei, governo, você não produz nada. Esse dinheiro é nosso. Por favor, pare de gastar como se ele fosse infinito. O dinheiro não é infinito. Nós pagamos a conta. Sempre. Depois, você expõe de novo o famoso clichê de que Michel Temer não foi eleito. Quem digitou 13 e confirmou nas urnas, viu duas fotos na tela, a de Dilma e a de Temer. Em parceria, alinhados, sócios. Aprendemos uma coisa no dia do impeachment. Brasileiro não vota em candidato. Vota em chapa. Espero que você seja muito alinhado com a sua candidata à vice-presidência. Não vamos deixar que esse mal entendido se repita, não é mesmo? Infelizmente, os clichês não param por aí. Você também criticou a reforma da Previdência. Talvez a militância engajada, Dilmanas, voltada para toda a sociologia da coisa, não tenha em mente uma coisa muito simples. A matemática. Longe de mim querer saber tudo de matemática. Aliás, sou péssima nisso, apesar de todos os meus esforços em contrário. Mas, até eu sei que a reforma da Previdência é necessária porque, de outro modo, a conta não fecha. É simples assim. No longo prazo, o sistema não se sustenta mais. Não reformar a Previdência coloca em risco a aposentadoria das próximas gerações. A partir daí, algo engraçado acontece. Você se contradiz um pouco. Mas, suponho que para a classe política, isso seja mais do que normal. Quando te perguntam onde foi que o socialismo com democracia deu certo, com palavras mais diplomáticas, você diz que nosso país precisa encontrar seu próprio caminho. Que, com suas palavras, nós não construímos nossa história repetindo a história de ninguém. Mas quando é com a emenda constitucional número 95 do Temer, que não foi vista em nenhum lugar do mundo, não ter precedentes internacionais se torna a prova mais do que suficiente de delírio. Não é bom adotarmos critérios desiguais para julgar o seu e o deles. Você corre o risco de parecer injusto. Depois disso, ainda, te vejo escorregar em uma missão inócua. Defender a igualdade de oportunidades. Existem três coisas inerentes a todos nós. A pobreza, a desigualdade e os dentes de leite. Dos dentes, a gente se livra em alguns anos. Da desigualdade, nunca nos livramos. E da pobreza, podemos nos livrar. Mesmo que amanhã acordemos em um mundo onde todas as oportunidades são iguais, em poucas semanas, seremos desiguais novamente. Isso porque somos pessoas diferentes, com individualidades peculiares, inteligentes, inteligências diferentes, conhecimentos diferentes, diferentes intenções, desejos, vontades e forças de vontade. Jamais seguiremos os mesmos caminhos e pode ser que nossos descendentes continuem de onde nós paramos. Ou não. No começo do mundo era assim. O que fazer então para tentar evitar a mais latente miséria que se costuma dizer ser fruto da desigualdade? É simples. Combater a pobreza, permitir qualidade de vida. O brasileiro é um povo criativo e batalhador. Basta o governo não atrapalhar com todos os seus impostos e regulações, ou oferecendo segurança, saúde e educação que não sejam sucateadas e superfaturadas. Que a gente dá um jeito de arrancar o bom da vida. O mais pobre de hoje em dia tem uma qualidade de vida muito maior do que a do rico de séculos atrás. E lamento dizer, este aprimoramento é fruto do capitalismo, do voluntarismo e da tecnologia. E olha, isso não quer dizer que eu não ache que há uma classe burguesa privilegiada, viu? Porque há sim. Em primeiro lugar, os empresários corporativistas. Aqueles que usam a crença de que o governo pode e deve regular tudo para criar conchavos e vantagens para si ou seu nexo de mercado. Passando leis que lhes favorecem e criando monopólios artificiais. Em segundo lugar, vocês todos, os políticos, a casta privilegiada que recebe parcelas gordas do dinheiro do povo, que complementa suas poupanças com benefícios dos quais não precisam, que desviam, gastam milhares de reais por dia consigo, seus gabinetes e seus companheiros. E isso acontece em todas as esferas de poder, desde a capital nacional até o microcosmos do prédio do Paissandu. Você disse que a culpa por este prédio ter ruído é da má conservação promovida pelos proprietários anteriores. Mas a partir do momento em que você tira do dono o direito de posse, você leva também a responsabilidade que o ato de possuir carrega. É o ônus do bônus. Os movimentos que você coordena tinham e têm responsabilidade com o prédio ocupado, com as pessoas que estavam naquele e com as que estão em cada um dos outros. Estas pessoas contam com o seu movimento para dar a elas o que elas precisam, e por isso elas pagam, mesmo não tendo como. Segundo você mesmo disse, esse dinheiro é tirado da comida para suprir o aluguel, mesmo o aluguel simbólico de uma ocupação. Por que então este dinheiro não é investido em zelar por todas as vidas? É mais fácil culpar quem não autorizou uma ocupação, não foi conivente com ela e não estava lá para gerenciá-la. Como você disse, votar não é um cheque em branco. Mas ser eleito no MTST ou na presidência da república é assinar embaixo das responsabilidades que assume. E para ser bem sincera, nunca vi ninguém se incomodando de pobre morar no centro. Isso é apenas e tão somente sobre não pegar aquilo que não é seu. Por mais que você não concorde com o uso que outra pessoa dá ao lhe que pertence. A noção de propriedade não é exclusivamente uma noção capitalista. A propriedade surgiu da racionalidade, nos primórdios dos tempos. Ela é o que nos diferencia de outros animais. Nos fez evoluir enquanto espécie e enquanto comunidade. E veja bem, isso não é uma forma de passar pano para o materialismo e o egoísmo. Não, porque estes conceitos são péssimos para quem os tem como adjetivos pessoais. A questão aqui é que não podemos fazer as pessoas serem melhores com base na força e na arrogância de achar que somos melhores que o outro, mais iluminados em nossos ideais do que o outro. Se não fosse assim, essas mesmas pessoas que reforçam os movimentos por moradia, por terra, pela reforma agrária, pelas demarcações de terras indígenas e quilombolas, não iriam querer exatamente isso. Uma propriedade para chamar de sua, seja adquirida ou reafirmada. Outra situação que não é razoável é comparar o sistema de governo suíço, feito para uma nação do tamanho do Pará. O Brasil é um país continental, afinal. Como garantir que um plebiscito vai apontar resultados igualmente satisfatórios para os empresários paulistas, os cortadores de cana do Paraná e as parteiras da Amazônia? Sem descentralizar o poder de decisão, o Brasil não será capaz de se desenvolver em suas particularidades regionais. O que salvará o Brasil é a noção plena e irrevogável de que os indivíduos devem ser respeitados em suas diferenças e desigualdades, de que uma mesma receita de bolo não servirá para todo mundo, de que direitos são individuais e jamais podem ser atribuídos a entes coletivos para despersonalizados e manipulá-los. O que salvará o Brasil é a percepção de que taxar somente os mais ricos é uma medida péssima, que servirá apenas para que os mais pobres recebam essa onerosidade na folha de pagamento ou no troco da compra do mês. É entender que solidariedade não significa a arrogância de presumir que se sabe o que é melhor para um desconhecido, mas saber que a maior solidariedade de todas é permitir que cada um traga para si a sua própria responsabilidade, sem expor a caridade como propulsor político. É compreender que o dinheiro público não serve para servir à classe política e que, exatamente por isso, é necessário retirar poder das mãos do Estado e promover cada vez menos imposições e regulações e cada vez mais liberdade de escolha, através da livre expressão da propriedade, do livre mercado e do rechaçamento à luta de classes, que nos segrega e nos inimiza. Prezado bolo, prezados políticos, não deturparam Marx, o socialismo não funciona. E essa é a deliciosa leitura. Olha, eu aplaudo de pé esse texto. É incrível a habilidade que, olha, inclusive agora estou até... A mão pesada da crítica tem que reconhecer que a Mariana fez um ótimo texto. Eu não sou capaz de fazer um texto dessa qualidade, não mesmo. O que é que ela está fazendo aqui? Ela está simplesmente falando com o Boulos... Ela não está discutindo ideias políticas, ela não está discutindo quase nada disso. Ela está mostrando para o Boulos como ele, no próprio discurso dele, fraqueja, erra, se contradiz. Ela está mostrando para ele que tudo o que ele está falando, mesmo que ele considere certo, e isso daí também não vai funcionar. Ela está sendo muito generosa com ele. Eu não vou ser tão generosa assim. O que é que todos nós queremos? Nós queremos uma sociedade mais justa, mais rica, com pessoas mais felizes. Nós queremos isso. Nós queremos um sistema onde todo mundo consiga viver da melhor forma possível. Vocês entendem isso? Eu acho que todo mundo quer isso. Ah, não, mas existem pessoas que não querem. Os grandes capitalistas, a classe burguesa. Tá, tudo bem, mas eu não sou da classe burguesa. Eu trabalho todo dia. Burguesa que ainda tem os meios de produção. O que é que nós queremos? E o que é que a gente está debatendo? A gente está debatendo qual é a melhor forma de todo mundo conseguir o que quer da melhor forma possível, da maneira mais justa possível. Porque tem uma coisa. Se você está pedindo justiça, se você está defendendo se você está defendendo ideais clamando por justiça, você não pode menosprezar a justiça para com o outro. Por mais que seja uma classe social diferente, a da burguesia, a dos políticos, a dos ateus, a dos brancos, a dos heterossexuais, a dos homens, qualquer classe que for, se você está pedindo justiça, a justiça, ela tem que ser para todo mundo. Não adianta você pedir por justiça para você causar injustiça a uma outra classe. Ainda que, porventura, eu admita que possa existir. Ainda que, como tese, como condição, eu admita que exista. não acho que exista. Não nesses critérios. Ou seja, se uma coisa é injusta para você, você não pode exigir que essa injustiça aconteça com o outro. Porque aí você não vai estar sendo justo. você vai estar se mostrando não um defensor da justiça, da igualdade. Você vai estar se mostrando um defensor da sua exploração sobre o outro. E, convenhamos, isso daí não não é legal. Não é uma coisa para se defender. Certo? Então, vamos lá. Tem muitas coisas aqui interessantes. Esse texto é muito bom. Esse texto é muito bom. E aqui no finalzinho ela fala sobre caridade como propulsor político. Muitos políticos, eles tentam alavancar a sua candidatura falando olha, eu vou ser generoso, eu vou ser bondoso com todo mundo, eu vou propor a melhor estratégia para todos, eu vou propor a melhor solução para todos. Tá, beleza. Você vai propor essa solução. Você vai tirar o que de quem? Porque uma coisa é você prometer o céu e o paraíso. Outra coisa é a conta que vai chegar para você depois pagar para levar todo mundo para lá. Eu vou tentar ser um pouco mais matemático aqui. A Mariana ela admite que não sabe nada de matemática. Quase nada. Eu sou engenheiro, eu devo saber um pouco mais do que ela. vamos supor que existam inúmeras infinitas soluções disponíveis para a gente adotar para usar como nosso sistema político. Inúmeras infinitas capitalismo, socialismo, meio termo, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, um outro sistema que a gente nunca pensou, nenhum, todos eles. Existem sistemas que funcionam melhor do que outros, certo? É, certo. Se você é socialista, você acha que o socialismo vai funcionar melhor do que o capitalismo, certo? Certo. Se você é capitalista, você vai achar o contrário. Se você é mais religioso, você pode pensar de outra forma. Se você é anarquista, de uma outra forma, ele tem todas essas soluções. Legal. Existem soluções que são superiores umas às outras. Em que medida? Na medida que ela traz mais felicidade, mais satisfação e melhora a qualidade de vida de um número maior de pessoas. Certo? Certo. Perfeito. Isso mesmo. Por exemplo, eu posso pegar dinheiro, eu posso trabalhar o dia inteiro, receber meu salário no final do mês e falar, bom, eu preciso me esquentar. Eu posso comprar um ar-condicionado, eu posso comprar um cobertor ou eu posso pegar todas as cédulas e o dinheiro que eu comprei, tacar fogo e usar esse fogo para me esquentar. eu vou estar dando um uso para esses recursos. Algumas dessas soluções, alguma dessas atitudes, empregos, são mais eficientes do que outros, são mais úteis do que outros, funcionam melhor do que os outros para atingir os fins que você busca. Você quer se esquentar, talvez um cobertor funcione melhor do que queimar o dinheiro para se esquentar. talvez um ar-condicionado funcione ainda melhor, mas você também não quer gastar uma quantidade tão grande de dinheiro para se aquecer, já que você ainda tem que pagar aluguel, tem que comer, tem que se vestir, então tem que se lavar, você tem algumas, algumas, alguns custos, isso que são os custos, é o que você está abrindo mão. E o que a gente está propondo é o seguinte, olha, a melhor forma de todo mundo sair feliz dessas eleições é se você colocar para funcionar um sistema que vai permitir as pessoas a fazerem mais escolhas livremente. não, mas o Estado tem que ajudar os outros, o Estado tem que oferecer assistência, o Estado tem que fazer caridade, então, o que que você está qual que é o custo disso? você está tentando fazer caridade, mas na hora que você faz essa caridade, na hora que você implementa essa caridade, você piora a situação de todas as pessoas que você estava pretendendo ajudar. Então, duas coisas, você queria ajudar as pessoas e não conseguiu, você deixou a situação delas pior. E segundo, uma caridade forçada não é uma caridade, é um confisco. Se você acha que todo mundo tem que ter direito a uma casa, uma moradia, um salário digno e tudo mais, você não deve confiscar essas mesmas coisas que você defende de outras pessoas, porque aí você está caindo numa contradição, você defende a dignidade de uma coisa, o valor de uma certa coisa, mas ao mesmo tempo você rouba essa coisa das outras pessoas, você tira dessas pessoas, você confisca dessas pessoas, então, que dupla medida é essa? Certo? Não, eu quero que todo mundo tenha a sua casa, as suas roupas, e para isso, eu vou tirar a casa de quem tem várias casas, não, mas calma, só porque você não gosta de como outra pessoa está usando o bem dela, não te faz ter o poder de como de confiscar essa coisa, por mais que você alegue que os seus objetivos são superiores, você, por exemplo, está cobrando aluguel de 400 reais para as pessoas que moram nos seus edifícios, que você invadiu, eu posso então alegar que vai ser muito mais vantajoso para essas pessoas se elas morarem de graça, então, eu vou confiscar esses prédios de você e vou dar moradia de graça, ué, é a mesma coisa, é a mesma coisa que você fez, uma contradição, isso é uma contradição, como é que resolve esse problema, hein, senhor Boulos, então, meus comentários ficam por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham se entretido, eu vou começar a trazer cada vez mais leituras sobre a política, porque é um assunto que todos queremos nos aprofundar, certo? Espero que vocês tenham gostado e boa noite.